O Senhor é o meu pastor Alimento e as águas me guiará Se entrar no vale da morte Ele me consolará Amigo que estás ouvindo Aceita hoje ao Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Não me faltará vitória O inimigo vencerei O Senhor anda comigo Mal nenhum eu temerei Não me faltará bondade Do seu amor me encherá Sua eterna misericórdia Sempre me protegerá Amigo que estás ouvindo Aceita hoje ao Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Não me faltará Não me faltará O guia É a cidade Eterna Onde há Santa alegria E ausência Não me faltará Não me faltará Não me faltará Não me faltará A fé Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Faz parte deste rebanho